E no futebol, Cabo Verde conseguiu duas vitórias no FIFA Series, que estava a ser jogado na Arábia Saudita. Vencemos o primeiro jogo contra a equipa da Guiné-Equatorial. E ontem o jogo da seleção de Cabo Verde também foi uma vitória de uma bola. Perdão, vencemos a Guiana no primeiro jogo e depois já vencemos a segunda partida a Guiné-Equatorial, também por uma bola zero. Esta tarde, o Bobista falou aos mídias sobre a importância de Cabo Verde ter participado nesta prova da FIFA. Mais do que resultado, o que é que não fazer com a equipa? Um bom entrosamento, apesar de poucos dias. É um estágio de grande qualidade. O que é que está a ficar nós mais é nós jogadores, principalmente que os jogadores vêm de primeira vez, e de mostrar claramente que nós equipa está a melhorar, mais qualidade. Daí que, em modo de dizer, na Baneada, não está extremamente satisfeito, que está a gente que não fazer, que existe prestação, principalmente o que é que não fazer fora de campo. Às vezes é aquela imagem importante, como quando a jogada dentro de campo, de mais coesão, de mais espírito de equipe, e a gente representar o Cabo Verde da melhor maneira, num torneio de Sliga e num torneio de FIFA, também num país que tem tratado de gente, de modo de desnoutil, da melhor maneira possível, e que nós tais, sem-me não dizer que nunca te importa tão de que resultado, mas sim, nós dinâmica, que nós te queremos melhorar sempre, procura melhorar nós dinâmica. Quando bem jogos de qualificação, que já em junho, nós te estamos com mais condições, nós te estamos com mais qualidade dentro de time, nós te estamos com mais quantidade de jogadores para escolher, e mais poder de escolha. É assim que estava lá no estágio desde assim, e jogos de preparação. Dupla vitória da seleção de Cabo Verde, frente à Guiana e também frente à Guiné Equatorial, neste torneio da FIFA, que foi julgado, num torneio amigável da FIFA, e que foi julgado na Arábia Saudita.